BG na escola, porque dessa vez a gente vai falar de alimentação saudável. Tem um colégio aqui de Blumenau que está criando ações para incentivar hábitos saudáveis dos alunos. A gente foi conferir e a Cláudia traz a reportagem. No BG na escola de hoje, nós viemos até o Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, aqui em Blumenau, para te mostrar um projeto que incentiva uma alimentação mais saudável na escola e ainda incentiva também o fortalecimento dos laços familiares. Vem comigo para mais um BG na escola. Sabe aqueles lanchinhos rápidos? Um bolinho pronto, um refri, uma barrinha de cereal ou até mesmo um chocolatinho? Pois é, todos esses são uma boa pedida para os dias de correria, mas comer esses alimentos como lanche todos os dias não é o mais indicado, pois além de não serem nutritivos, em excesso, podem fazer mal à saúde. É por isso que a partir desse ano, uma vez por mês, os alunos do Colégio Militar Feliciano Nunes, no centro de Blumenau, terão que preparar seus próprios alimentos, mais saudáveis e com o apoio da família. Eles ainda gravam vídeos mostrando o preparo e depois fazem suas refeições no colégio, cheios de orgulho. Esse é o projeto Mão na Massa. Os nossos alunos, eles não podem trazer lanche de casa. Eles são obrigados a consumir o que tem aqui, por uma questão de uniformidade. O aluno pode se destacar socialmente do outro, ou pode até gerar uma situação de bullying se trouxer algo de casa. Então nós tivemos essa ideia. Primeiro, que eles valorizem quem faz a comida. Então nossas cozinheiras trabalham aqui, quatro cozinheiras o dia inteiro, para fazer comida para eles. Um dia no mês elas vão descansar e eles em casa com os seus pais vão criar um sentimento de pertencimento com aquele alimento, vão entender como funciona o alimento. Os pais também vão participar desse processo e eles vão poder um dia no mês, com o projeto que nós desenvolvemos, trazer esse alimento para cá e se alimentar aqui. Então gerando essa consciência, valorizando o trabalho que as nossas cozinheiras fazem, porque eles também vão ter que colocar a mão na massa e ver a dificuldade que é para fazer o alimento. E participação familiar e também consciência alimentar. O Eduardo, de 14 anos, trouxe para a turma um doce de coco, que ele mostra com orgulho o que preparava quando era criança. Para ele, refazer a receita tantos anos depois foi uma experiência muito bacana. É muito bom comer de novo, sentir aquele gosto de novo, porque quando eu fiz eu era muito pequeno, então não lembrava mais como era o gosto. Agora eu lembro. E não é só sobre o fortalecimento dos laços familiares. O Mão na Massa tem um objetivo que vai muito além. É desenvolver nesses alunos a consciência sobre uma alimentação e nutrição bem saudável, inclusive no ambiente escolar. A Sara Beatriz conta que preparou junto com os tios e com a mãe um bolo de banana sem gorduras e glúten. O resultado, segundo ela, foi delicioso. Eu acho que foi bem legal essa experiência de a gente colocar realmente a mão na massa e poder estar vendo como é trabalhoso acabar fazendo um alimento desde o zero e produzir a nossa própria fonte de alimentação. Outras crianças também mostram orgulhosas seus vídeos preparando o próprio alimento. Algumas trouxeram até para dividir com os colegas. É o caso dos irmãos Ana Sara e Pedro André e também do Pedro Henrique. Eles contam que aprenderam mais uma lição com tudo isso. Eu acho que foi importante para a gente, para a gente se aproximar. A gente se ajudou muito porque é importante essa conexão de irmãos. Porque na minha escola antiga eu sempre levava, às vezes, uma bolachinha. Então hoje é realmente uma grande mudança. O projeto foi desenvolvido em parceria com as nutricionistas da Renal Vida, que levaram até a escola a conscientização sobre alimentação saudável e ainda explicaram a função de cada tipo de alimento para o nosso organismo. Quando as crianças entendem o que são os alimentos, fica muito mais fácil para elas seguirem. Então a gente falou ali um pouquinho sobre o que são os carboidratos, o que é proteína, o que é gordura, quais são bons, quais que não são. Fazer escolhas mais saudáveis. Então a gente falou sobre os grupos alimentares e a gente falou também sobre os micronutrientes que estão principalmente presentes nas frutas, nas verduras, que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo de consumir ou não têm um hábito. Se em outros momentos esses alunos costumavam trazer alimentos processados para o lanche, no dia do mão na massa, eles precisam se esforçar e também reconhecer o esforço de quem prepara o alimento para eles. Minha mãe me ajudou e eu achei essa experiência muito legal para a gente saber a importância da valorização das cozinheiras que fazem todo dia o lanche para nós, na nossa escola. Foi bem legal fazer, porque eu nunca tinha feito. Aí, hoje eu fiz, ontem à noite eu fiz e foi bem legal a experiência. Por aqui são pelo menos 400 alunos do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio que participam do projeto. E no meio de toda essa comilança, sobrou comida até para a reportagem. O mão na massa é feito toda segunda quarta-feira do mês e vai seguir assim até o final do ano. Os resultados, a gente já viu, são bem positivos. Educação, disciplina, futuro. Projeto mão na massa.